Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra continuando com a prova de 2011 da Federal do Paraná, primeira fase, questão 29. Ela diz assim, os métodos de reprodução assistida vêm se popularizando e sendo tecnicamente aprimorados. À medida em que o sucesso desses métodos aumenta, a frequência de gestações múltiplas decorrentes da fertilização in vitro vem diminuindo, embora ainda apresente taxas acima da média, quando comparada à fertilização natural. O que essa frase bonita quis dizer? Quer dizer, in vitro igual mais gêmeos. Com relação aos motivos do aumento da incidência de gestações múltiplas após a fertilização in vitro, considere as seguintes alternativas. 1. A grande proporção de gametas masculinos em relação aos femininos disponíveis in vitro aumenta as chances de poliespermia, ou seja, de que mais de um espermatozoide fecunde o mesmo ovócito. Muita coisa errada nisso. Primeira, porque sempre vai ter mais espermatozoide do que óvulo. Lógico do que ovócito, você tem aí vários espermatozoides, todo mundo concorrendo ao grande prêmio, e um único ovócito no meio dessa galera. Essa é a condição natural e essa é a condição in vitro. Não é diferente. Primeira coisa que está errada não tem a ver com a situação in vitro. Segunda coisa que está errada, chance de poliespermia não vai acontecer. Poliespermia 1 não vai acontecer mais de um espermatozoide fecundar o mesmo ovócito, porque na hora que o primeiro consegue entrar, existe um troço chamado reação cortical. É uma coisa bem legal de ver que quando o primeiro entra, isso desencadeia uma série de reações lá dentro do ovócito, o que faz com que exista uma expansão de uma camada externa aqui, chamada zona pelúcida, que empurra todos esses outros espermatozoides para fora. É muito legal. O primeiro espermatozoide entra e existe uma reação que empurra todos os espermatozoides para fora, empurra toda essa galera para fora, para que não tenha chance de mais de um entrar. Então, só entra um. E se acontecer e entrar mais de um espermatozoide no mesmo óvulo? Vai fazer. Então, isso aqui já está errado. Poliespermia está errado. E se entrar mais de um espermatozoide? Vai que, se eu coloco artificialmente mais de um espermatozoide dentro do mesmo ovócito, vai dar gêmeo? Não! Vai dar um organismo triplóide, porque eu tenho espermatozoide N. Se eu tenho mais um espermatozoide N, eu tenho dois Ns mais o ovócito, que também é N, isso induziria a um organismo 3N, que é incompatível com a vida. Isso não existe em humanos. Então, isso aqui está errado. Dois, a separação das células da massa celular interna do blastocisto produz duas populações de células totipotentes, sendo que cada uma delas irá originar um organismo completo. O que ele quis dizer com isso? Você deve ter aprendido lá na embriologia que, primeiro, você tinha um zigoto. Aí, esse zigoto sofreu clivagens, foi se dividindo, e aí foi dividindo várias vezes, deu origem a tal da mórula. Lembra da mórula? Que parecia uma amorazinha, toda dividida. E que a mórula era maciça, mas aí ela dá origem. Se você fizer um corte, você iria ver a blástula, que ela é oca. É como se fosse uma mórula oca. E lá dentro, eu teria a blastocele. Então, aqui eu teria o zigoto. Aqui eu tenho a mórula. E aqui eu tenho a blástula. Pois bem, isso é verdade? Isso é verdade. Mas, em mamíferos, isso aqui que a gente vê é bem bonitinho, na verdade, é a embriologia do ouriço do mar. O ouriço do mar é bem assim. Mamífero não é. Mamífero, ao invés de blástula, vai fazer um troço chamado blastocisto. Como que funciona? É como se eu tivesse a mórula. E ela meio que vai fazendo a blástula, mas não é uma camadinha de células apenas. Eu tenho a camada de células mais externa. Uma camadinha de células mais externa. Que vai dar origem à parte fetal da placenta. Eu vou chamar isso aqui de trofoblasto. Trofoblasto é a parte mais externa. Aquilo que vai dar origem à placenta. E a massa celular interna. Hoje está difícil. A massa celular interna. Ignore as cores aqui. Depois que eu comecei a desenhar, que eu me dei conta. Existem cores padrão para as camadas e tudo mais. Eu não estou seguindo a padronização de cores. Se você ver algum esquema em que você tenha cores azul por fora e amarelo por dentro, aquele é o esquema padronizado. Esse aqui foi só uma infelicidade. Deu pegar essas cores aqui. E estão as mesmas cores do padrão, só que não estão sendo usadas de acordo com o padrão. Mas isso não importa para a gente. O que importa é que esse troço aqui vai se chamar embrioblasto. Adivinha o que ele dá origem? O embrioblasto, que é horrível essa letra, vai dar origem ao embrião. Muito bom. Se eu dividir a massa celular interna, que é a mesma coisa que o embrioblasto, eu vou ter mais de um embrião? Vou. Existe gêmeo formado assim? Existe. Então, quer dizer que o número 2 está correto? Vamos terminar de ler. Ele disse que vai dar um organismo completo, um embrião gêmeo. Substâncias presentes no meio de cultura estimulam essa separação em taxa acima do esperado normalmente. É aí que ela peca. Não existe uma... Essas substâncias não estimulam a separação. É bem verdade que as técnicas ainda... Existem técnicas que se chamam de transferência de embrioblasto, que elas são mais... Tem uma taxa maior de divisão do que a transferência do embrião de 2 ou 3 dias. Mas não tem a ver com as substâncias do meio de cultura, coisa assim. Não é isso. Então, a 2 está errada. Letra 3. Número 3, no caso. 3. Geralmente, são transferidos mais de um concepto. O que é um concepto? O concepto é aquilo que foi concebido. É justamente mais um embriãozinho. Para o útero. Para aumentar as chances de sucesso do procedimento in vitro. Assim, com frequência, múltiplos conceptos desenvolvem-se e chegam a termo. O que é chegar a termo? É ir até o final da gestação. Isso acontece? Isso acontece. Porque você fazer o embrião... Pô, que legal! Você colocar o embrião... Puxa, que legal! Agora, o embrião implantar... O embrião fazer a nidação... A implantação na parede uterina... Aí, já não é garantia. Então, você pode até colocar o embrião ali. Mas, vai que nenhum deles cola. Então, para aumentar a chance de pelo menos um grudar... Você coloca mais de um concepto. Não tão raramente... Mais de um concepto acaba se fixando. E aí, você tem uma gestação múltipla. O tal de gêmeos. Então, a 3 está correta. E aí, a 4... A implantação de um único zigoto produzido pela fertilização... Com frequência, estimula mecanicamente a dissociação das células da massa celular interna do blastocisto. Que é a mesma coisa, como a gente viu, que o embrioblasto. Gerando células totipotentes que se desenvolverão em organismo completo. Como a gente viu, não tem a ver. Não é implantado um único zigoto. São implantados mais de um. E aí, é justamente você colocar mais de um zigoto. Que causa essa maior taxa de gestação múltipla. Então, a alternativa correta só poderia ser a letra A. De... Ah, que tranquilinho. Que suce. Que fácil. Que... Belezinha, belezinha. Então, por consequência, todas as outras vão estar erradas pelos motivos. Que a gente já viu. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo. Dá um joinha lá no Facebook. Existe um vídeo no canal a respeito de células-tronco. Dá uma olhada nele para você saber mais sobre esse negócio de totipotentes, pluripotentes e tudo mais. Amanhã tem mais. E até a próxima.